Fala galerinha do canal, aqui é o Alex do canal Lexine e eu quero pedir a cada um de vocês que caiu de paraquedas aqui, que não é inscrito, para que se inscreva no canal, deixe o like, desde já eu agradeço de coração, obrigado. O mundo está sempre mudando, mas a gente muda também, há momentos que nos separam, mas a gente sempre se reencontra, ficamos sabendo que estão precisando de carinho aqui, já pensaram de quantas missões bizarras a gente já saiu? A gente já derrubou avião, trem, tanque, eu não vou nem falar daquele submarino, hein? Agora também tem carro voando? O que é ele? O Jacob é irmão do Dom. Já faz tempo, então, maninho, você sempre diz que não se dá as costas para a família, mas fez isso comigo? Agora sua famíliazinha está no meu mundo. Todo problema seu é nosso. Ele tem um exército particular, precisamos de ajuda. Não acredito. E aí, como é que vai ser? Rápido. Olha, péssima hora para te contar, mas eu não dirijo. Irmão contra irmão, isso vai ser interessante. Mas consegue matá-lo? Querido, puxa o freio para mim. Põe no máximo. Olha, a gente brinca com o Ima agora. É muito bom estar de volta. É pra gente derrubar aquilo? Segura! Eu passei a vida toda na sua sombra. Agora, você vai passar o resto da sua vivendo na minha. Hoje, não. É sério? Fita adesiva? Parece que está indo na papelaria. Pode lançar. Não, quer! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer!